Um Kriya Mabor Na ira sem me passear Ouvi ondas mabor E na luar viajar Um Kriya Mabor Na ira sem me passear Ouvi ondas mabor E na luar viajar O ar de fortaleza Clare a minha noite Calma a minha jamen Torna-me el dia Luar de fortaleza Clare a minha noite Calma a minha jamen Torna-me el dia Um Kriya Mabor O ar de fortaleza Clare a minha noite Clare a minha jamen Clare a minha jamen Torna-me el dia Luar de fortaleza Clare a minha noite Clare a minha jamen Clare a minha jamen Clare a minha jamen Torna-me el dia Clare a minha jamen Clare a minha jamen Torna-me el dia dia, para tirar-se o meu abraço, quem sabe onde adoro, socorro, 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 chão ia. Música Luar de Fortaleza, clariam janoi Talam n'eslamin, torna meldia Luar de Fortaleza, clariam janoi Talam n'eslamin, torna meldia Luar de Fortaleza, clariam janoi Talam n'eslamin, torna meldia Luar de Fortaleza, clariam janoi Talam n'eslamin, torna meldia Luar de Fortaleza, clariam janoi Talam n'eslamin, torna meldia Luar de Fortaleza, clariam janoi Talam n'eslamin, torna meldia Obrigado.